Item 19, processo 48.559.73.2010.19. Recurso administrativo interposto pela empresa de construção nível construtora limitada em face do despacho 1863 de 2013 da SGH, que não aprovou a revisão dos estudos de inventário pré-elétrico do rio Ariranha, respeitando os níveis operacionais da PCH Fazenda Velha, Bacia Hidrográfica do Paraná, no estado de Goiás, e revogou o despacho 592 de 2012, que concedeu o registro ativo ao estudo, e o despacho 2594 de 2012, que anuiu com aceito técnico. Diretor-relator, doutor André Petoni. Em 16 de janeiro de 2011, a construção nível solicitou o registro para elaborar a revisão de estudo de inventário do rio Ariranha, no trecho compreendido entre a sua nascente e o remanso da PCH Fazenda Velha. E por meio do ofício 4.131, 17 de fevereiro de 2010, a SGH orientou o interessado quanto à necessidade de adequação da solicitação de registro, de modo a incluir no escopo do estudo de inventário toda a extensão do rio Ariranha, e não ele seccionado, respeitando, porém, os níveis operacionais da PCH Fazenda Velha. E pela correspondência número 1.2011, de 11 de janeiro, a construção nível acatou essa orientação e passou, então, agora a ter como escopo do seu estudo todo o rio Ariranha. A solicitação da construção nível foi efetivada pela SGH nos termos do despacho 1.592, de 15 de fevereiro, com prazo para entrega em 25 de agosto de 2012, conforme o cronograma apresentado pela própria empresa. Os estudos protocolados em 13 de julho de 2012, então, ele recebeu o aceite técnico por meio do despacho 2.594, de 20 de agosto de 2012, que foi fundamentado, então, o ato administrativo pela nota técnica 372. E foi, então, recebido na ANEL em 20 de agosto de 2012, o ato que o recebeu. E a SGH, em 15 de março de 2013, então, emitiu aquela nota técnica 175, na qual expôs as necessidades, as análises realizadas ao longo pela superintendência de problemas em estudos de inventário. E com base, então, a constatação, por meio do ofício 491, de 18 de março, com aviso de recebimento em 27 de março, A área técnica instituiu o procedimento extraordinário para facultar a Cachoeira Bonita a realizar eventuais ajustes no estudo de inventário, no prazo improrrogável de até um ano, sem prejuízo do aceite técnico concedido. A construtiva, por intermédio da correspondência 140, de 10 de junho, protocolada em 11 de junho, solicitou a prorrogação de prazo de um ano para que seja realizado o ajuste dos critérios e metodologias adotados, visando a adequada identificação do aproveitamento ótimo. E mediante o despacho 1863, de 13 de junho de 2013, fundamentado a nota técnico 607, de mesma data, a SGH não aprovou a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Ariranha e revogou o despacho 592. E o despacho 2594-2012, por considerar que a Construívio não apresentou todas as informações necessárias para aprovação do estudo de inventário objeto dos despachos. E em 14 de junho, a SGH encaminhou a interessado o ofício 1471, informando sobre a decisão. A SGH, mediante o ofício 1724, de 28 de junho, aviso de recebimento em 4 de julho, em resposta à correspondência 140, reiterou as informações constantes do ofício 1471. E, resignada, em 1 de julho de 2013, a Construívio protocolou o recurso administrativo e solicitou, por meio do qual houve a solicitação de concessão de efeito suspensivo contra o despacho 1863, por meio do qual pleiteou a revogação e o consequente reestabelecimento do despacho 592, de 15 de fevereiro de 2011, que concedeu o registro ativo ao estudo, e do despacho 2594, que anuiu ao aceite. E, em 8 de outubro de 2013, a Secretaria-Geral do Anel, em razão do fim do prazo previsto na norma de organização nº 1-2007, para que a superintendência realize o juízo de reconsideração, solicitou o encaminhamento do processo para sorteio de diretor-relator. Em 21 de outubro, o processo foi distribuído por sorteio público. Essa é o relatório. Procuradoria. Ah, já. Ah, é verdade. Trata-se de um caso análogo anterior, onde a gente recepciona o recurso, e no recurso a construção nível não questionou quanto ao mérito da nota técnica 607, porém solicitou isonomia a outros tratamentos conferidos pela SGH, nos quais foi dada a oportunidade de novo prazo para a readequação do conteúdo técnico e caracterização do potencial energético. E destaca-se que a empresa havia se manifestado, mesmo que de forma intempestiva, em relação ao ofício 491, que instituiu o procedimento extraordinário para possibilitar a realização de eventuais ajustes no estudo de inventário, e a manifestação da interessada foi protocolada dois dias antes da emissão da nota técnica que reprovou o estudo. A fundamentação da SGH quanto à argumentação da construção nível ocorreu em 28 de junho, para reiterar a não aprovação do estudo de inventário. E a diretoria da ANEL em processos similares, foram julgados do diretor Divaldo, tem concedido prazo para a reapresentação do estudo de inventário, informando que as diretrizes das notas técnicas semelhantes a 175 deveriam ser atendidas. E foi destacado, então, no voto do condutor, a menção é a mesma do voto anterior. E na mesma linha, então, entende-se que o que entende-se adequado ao caso é permitir que a empresa possa aprimorar o seu estudo, principalmente por considerar que o potencial discutido não possui concorrente, o que implica a ausência de prejuízo a terceiro, que as inconsistências do estudo, ou pelo menos parte delas, já foram apontadas pelo SGH, o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor, para a disponibilização do potencial ótimo para esse trecho de rio no menor tempo possível. E os prazos concedidos pela diretoria nos recursos que tratam de casos relacionados ao procedimento extraordinário da SGH, tem sido de um ano. Então, descontados os períodos lá, conforme proposto pelo relator Edivaldo, que foi acatado pelo colegiado, e agora baliza aqui as outras instruções, o período entre 11 de abril e 11 de junho, ou seja, de 61 dias, o empreendedor submeteu anel ao estudo de inventário, atendendo as diretrizes da nota técnica 175 da SGH, é 11 de abril de 2014. E o encaminhamento proposto, ele é razoável, pois conforme destacado no voto condutor do despacho 3.745, vai na linha da economia de tempo e de custo. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.59.73.2010.19, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela ConstruNível, em face do despacho 1.863, para no mérito dar-lhe provimento, e anular os efeitos do despacho 1.863, concedendo o prazo até 11 de abril de 2014, para que seja reapresentada a revisão dos estudos de inventário do Rio Ariranha. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a doutoria decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa ConstruNível, Construtora Limitada, em face do despacho 1.863, 2013, para no mérito dar-lhe provimento, e anular os efeitos do despacho 1.863, 2013, da SGH, concedendo o prazo até 11 de abril de 2014, para que seja reapresentada a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Ariranha, respeitando os níveis operacionais da PCH Fazenda Velha, Bacia Hidrográfica do Paraná, no Estado de Goiás, situação em que devem ser respeitadas as diretrizes da nota técnica 175, 2013, SGH. Próximo.